Marcelo Martins, take 1. Bom dia, Contrava, estou com o Marcelo aqui. Consegui, gente. Grande amigo do LabCenter está aqui hoje. Vamos falar de tudo, né? Como você chegou a ver. Você tem muita coisa para falar, né? Nossa! Vamos roda a vinheta. Roda! Bom dia, Contrava, acho que estou com o Marcelo. Meu, Marcelo da Bessenter. Bessenter é uma loja incrível na Teodoro Sampaio. Mas existe uma trajetória para o Marcelo chegar na Bessenter, né? Como foi essa trajetória, Marcelo? Conta aí para o pessoal. Foi um caminho. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com você. e que dentro dessa trajetória tem a história do Pixinha, né? A influência da música, né? Me inspirei muito em você, nos slaps, no som que a gente... Quando era muito novo, era impressionante te ver tocando. Obrigado. Poxa, estar aqui é um privilégio federal. Muito obrigado pelo convite. E... Poxa, é... Eu comecei tocando com 14, 15 anos na igreja. Sim. Fazia louvor. Fazia louvor da igreja. Sem instrumento, né? Eu tinha um violão com corda de contrabaixo. Ah, que legal. Captador sound. Sound. Corda roxinol. Mamma mia. E tarraxa tonante. A gente montou esse instrumento. Tonante! Sim. Eu costumo dizer que se eu tivesse patenteado o bacholão, eu tinha ganhado muita grana, né? Mas... E aí, a história se rolou. Toquei muitos anos na igreja. Depois fui pra uma onda mais profissional. Fui tocar em trio elétrico. Fui tocar pra uma galera. Fui tocar profissionalmente. E... Num momento em que as coisas começaram a deixar de acontecer, não tem show, como a gente tava na entrevista do Fabiano falando aqui, do setor, né? Que a música ficou um estilo só. E na época já tava acontecendo isso. E... Sem trabalho, sem música. E eu tive a ideia de... Cheguei a ter 12 baixos meus, assim. Eu fui comprando. Com as geeks, fui comprando. Eu sempre gostei muito do instrumento, assim. Então eu fui comprando um jazz bass, um fretless, que eu gosto muito. Fui tendo os baixos. E eu senti... Eu senti a falta de... De uma loja que eu pudesse experimentar, assim. Porque eu entrei... Eu lembro que desde pequeno, assim, eu entrava nas lojas. Na Leymar, por exemplo, assim. Que eu ficava olhando e não podia pegar no baixo, né? Eu queria... Eu queria segurar um... Um fender. É super difícil. Essa meia época também. Então eu olhava ali... E... E aí, assim, eu comecei a ver a necessidade de uma loja especializada. E que pudesse dar um atendimento, assim. Que as pessoas pudessem experimentar, tocar. E que, de alguma forma, a gente pudesse auxiliar, assim. Na compra, na escolha de um instrumento. Tem um espaço pro baixista. Sim, sim. Um lugar de experimentação, né? E... E... Não tinha uma loja na Teodoro, né? E acho que depois a gente pode falar um pouco de empreendedorismo. Porque aí também tem uma história aí. Mas... Vendo essa necessidade de... De... Esse espaço que eu não tinha. Eu resolvi... Tentar, assim. Sem pretensão nenhuma. Eu lembro que na época... Eu ainda morava com a minha mãe, assim. Então, eu... Pra mim, assim... A minha conta era que tinha que sobrar pelo menos uns mil reais, assim. Poxa! E... Era essa conta. Se sobrar isso, eu pago tudo, o aluguel e tal. E... Eu botei os meus baixos lá. E... Aí eu vejo, realmente, assim, a mão de Deus, né? Como um projeto, assim. Foi... Eu... Eu... No primeiro dia, eu vendi o que eu vendi... Não vendi até hoje, né? Isso aí. Primeiro dia de loja, assim. E já era na galeria? Na galeria. Então... Eu lembro, eu lembro. Foi incrível. Foi incrível. Consegui pagar toda a reforma, o aluguel. E a coisa foi tomando forma, assim. Corpo. E as pessoas vieram e... Então, foi muito legal. Eu não tinha ideia de aonde a gente ia chegar, assim. Né? De... Hoje tá entre, sei lá, cinco, seis melhores lojas no segmento, né? De instrumento... Do baixo, assim, né? A gente tem todas as marcas, assim. Já recebemos propostas de trabalhar com a Fodera, diretamente. Eu sei disso. Né? Mas, ó... Você sabe que a gente tem a oportunidade de viajar. Né? Pelo mundo. É difícil ver uma loja igual a sua lá. Por isso que eu... Como que você conseguiu isso? Qual foi o teu foco, Marcelo? Você falou, vai, eu vou fazer e vai dar certo. É. Porque até então você fez um pequeno negócio. Sim, sim. Né? Fez um... Um briefing. Sobraram mil reais, tal. Mas, hoje, a BSN é referência. América Latina. Acho que em qualquer lugar tem. Como é que você conseguiu chegar onde você chegou? Isso que eu quero saber. É, aí tem a coisa... Em primeiro lugar, que eu acho que a gente pode falar um pouco do empreendedorismo, né? Isso, isso, isso. Essa coisa de empreender e tal. Porque até então, cortou só pro pessoal entender. Claro, claro. Você era músico. Sim, sim. Você era músico. E sem pretensão, né? Eu fui pra essa coisa da loja. É... Eu acho que, em primeiro lugar, assim, é ter paixão, né? Eu... Eu amo o instrumento, assim. Eu acho que até mais do que tocar. Eu gosto. Gosto da madeira. Gosto de ouvir os chingles. Todos os baixos eu levo pra casa. Eu testo, eu gravo. Eu... Se a gente tá... Se eu vou tocar ou vou ensaiar, eu levo. Eu tento entender como é que ele se comporta numa gravação. Como esse instrumento se comporta num show, num PA. Porque, às vezes, o baixo que funciona muito bem na gravação, ele não funciona tão bem num PA. Ao vivo, isso. De definição. Essas coisas todas eu tento entender e ajudar as pessoas na hora da compra. Essas coisas foram se somando, assim. Que legal. Esse conhecimento e, em primeiro lugar, a paixão, né? Eu tenho muita paixão e, dentro do segmento da música, eu escolhi a venda, que é uma coisa que eu já tinha feito. Eu sempre toquei e vendi alguma coisa. Vendi carro, tive locadora, né? Eu sempre empreendi. E me virei muito, assim, né? Então, eu acho que a coisa vem meio daí, assim. Em primeiro lugar, ter paixão e ter foco, né? Eu lembro que, quando eu fui montar a loja, alguns outros amigos que tinham na galeria, falaram, você vai montar uma loja só de baixo? É o instrumento que eu menos vendo. E não sei o quê. Você é maluco e tal. Eu vendo guitarra pra caramba. Eu vendo violão. Violão, bateria. Mas, o que eu olhei foi porque, assim, eu tinha muito pouco de grana, assim. Eu não tinha dinheiro. E eu tinha os meus doze baixos lá, que eram de uma pequena coleção. E, se eu fosse montar uma loja com tudo, eu seria muito pequeno, assim. Eu seria mais um. Então, com meus doze baixos, eram doze baixos legais. Eu tinha um Factor, eu tinha um Fender. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Então, eram apenas doze, mas eram doze de bons baixos, assim. Então, eu já comecei bem, assim, podendo competir com as lojas. Então, essa é uma dica que eu dou pra quem vai começar um negócio, seja dentro da música ou seja em qualquer segmento. O foco, né? Quando você foca num instrumento, então, eu costumo dizer também que eu sou muito limitado, assim. Eu enxergo em mim limitação, né? E, dentro da minha limitação, falei, poxa, eu acho que nesse instrumento eu vou aprender muito sobre ele, eu vou ter propriedade pra falar sobre ele. E foi daí que a coisa foi acontecendo, né? A gente foi dando dicas de como... Hoje, uma pessoa, quando vai até a Bay Center, a primeira coisa que a gente pergunta é que estilo de música que você gosta. E a gente vai tentando adequar a quantidade de valor que ele pode dispor de investir com o estilo de música que ele quer tocar. E o produto certo, porque ele tem um show. É, porque a gente tem madeira, tem captador, tem press que são ativos. Então, é um mundo, né? É um universo pequeno, mas tem muita coisa pra se falar. É, é a nossa casa, né? A casa do Bachista. Inclusive, lá também só tem Bachista, né? Engraçadinho. É muito legal. Muita gente famosa vai lá. As pessoas passam o dia com a gente lá. A gente tem esse espaço. Isso é muito gostoso, né? Galera, se tiver pela Teodoro, passa. Muita gente, às vezes, vem do Rio, de outros lugares só pra passar o dia com a gente, pra tocar, pra experimentar. A gente fez, há uns meses atrás, até uma promoção, né? Uma campanha pra quem ainda não tinha experimentado um fodera. Porque a gente sabe, eu já passei por isso, né? Lá atrás, de não poder tocar num baixo. Nem me falem fodera! Né, Gaú? E aí, a gente fez um... Chamou a galera pra testar. Pegamos um fodera, o melhor modelo que tinha lá. E deixamos pras pessoas virem testar. Então, veio um monte de gente do interior, pra tocar, pra gravar, pra saber o que é o baixo. Porque, às vezes, tem uma mística também, né? E achar que o baixo vai resolver tudo. E não é assim, né? Tem uma coisa que é bacana. Porque a Best Center é uma referência pra quem é Sideman, quem é profissional. Que vai na sua loja e pega um baixo bom. Geralmente, pessoal, as outras lojas, né? Vem baixo da China, não é boutique. Então, você é boutique. E tem vários preços, né? Não é só um preço alto. Mas eu tenho um crescendo, né? Você tem umas coisas baratas também lá. Não, tem então. A gente... Eu não quis montar uma loja que fosse só pra quem... Dos baixos tops, assim. Porque, às vezes, tem aquele garoto que tá começando, que vai pra Del Fodera, mas ele não tem o dinheiro. Então, a gente escolhe um baixo dentro do mercado. Eu não tenho... Eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma marca. Então, eu posso dizer pra mim. A gente escolheu o SX, que é um baixo super honesto. A madeira muito. A madeira muito. A madeira muito. A madeira muito que traz. E a gente trabalha com esse baixo desde o primeiro dia que eu abri a loja lá. Eu já escolhi o baixo que pudesse atender esse público também. Essa galera que tá começando. A gente trabalha com o baixo de um baixo bom, assim, né? Com madeiras boas. Então, a gente tem o baixo que custa hoje, em média, R$ 1.600,00 e vai até o Fodera, que custa R$ 40,00 mesmo. Marcelo, que bacana. Mas só uma coisa também que eu queria saber. Você tava na galeria. Você foi depois lá pra esquina, né? Que tava maravilhoso. A loja desse cara. Pessoal, quem não conhece tem que conhecer, hein? Como é que foi essa mudança? Foi de boa ou você ficou meio sem princípio? Meu Deus. Será que é isso mesmo? É, a gente tava... O meu problema dentro da galeria já tava se tornando espaço, né? O estoque foi aumentando com amplos, assim. A gente tava com um espaço muito pequeno. Pra... É, fora os baixos, tem os amplos, né? Tem amplos, né? Tem tudo ali. E aí a coisa foi... O cara comprava um baixo, ele queria uma correia. Aí isso lhe fez virar uma loja de acessórios. Deu uma... É, aí a coisa foi se ampliando. Ficou um case só, né? Ficou uma coisa só. E aí... A gente sentindo a necessidade de espaço, a gente foi pra rua. Eu achava, no começo, que todo mundo já conhecia a Benicenda. Ficou, não preciso ir pra rua, né? A gente tava no fundo da galeria. Mas, com a mudança, a gente teve um aumento de 30%, assim. Porque muitas pessoas que passavam pela rua não entravam na galeria. Então, a gente teve um aumento nas vendas. Tá bonita a voz, né? Tem a vitrine lá. Pra gente é nota de falecimento pros baixos. Não olha pra lá! A gente só tem baixo maravilhoso lá. É uma coisa maluca. É, muito legal. A gente tá passando por um momento difícil. O custo Brasil é muito alto. É. Às vezes as pessoas não entendem isso. Isso é uma dificuldade, né? Porque o que a gente importa se paga 100%. Eu sei. De imposto, a loja. Então, é difícil. Porque a gente briga, às vezes tem que brigar com a internet, que tem um preço muito menor, que não tem aluguel, essas coisas todas. Mas a gente tenta facilitar, pegar troca, parcelar, fazer de tudo, assim, pra atender as pessoas. Pra não perder negócio. Essa é a intenção. Mas, principalmente, assim, receber as pessoas, prestar serviço. Muita gente liga pra mim, ou na loja, às vezes pra perguntar porque tá querendo fazer um negócio, pra tirar dúvidas. Então, a gente se coloca à disposição. A gente presta esse serviço... Que é uma consultoria. Mesmo que a pessoa não compre, assim, mas a gente, às vezes, avalia, consegue detectar se o instrumento é original ou não. A gente presta esse serviço e... Queria convidar as pessoas que não conhecem a Bay Center, ainda que não seja... Porque, às vezes, a pessoa não vai na loja com medo de, ah, eu vou, eu tenho que comprar. Não. É, mas visita lá que é bacana, é bacana. A gente coloca tudo à disposição pra tocar. Eu tenho um problema de na Bay Center, porque... Se falo pra Rita, que eu vou na Bay Center, senhora que xinga, ela já sabe que vai ter um problema, né? Um problema. Mas qual é a dica que você dá que um baixista... Qual é a condução de um baixista, na nossa época, agora? O que ele tem que ter pra se dar bem? Tanto o musical, como o empresário. Porque uniu as coisas, né? É. A gente, na minha época, a gente não era um bom gestor, cara. Hoje você tem que ser um bom gestor pra se dar bem, senão, dá bala. Você sabe. É, isso aí é muito importante, assim. Controle de finanças... Que dica que você dá lá pro pessoal que tá do outro lado lá? É, assim, eu acho que quando a gente fala de escolha de instrumento, eu sempre costumo adequar... Procurar saber que instrumento é adequado pro estilo de música que ele toca e tal, né? Então, a gente ajuda nisso, assim, né? Essa escolha, né? Às vezes, do jazz bass, do precision, o baixo do pop, que é o music main, né? Às vezes, adequar ao que ele precisa fazer, o baixo de cinco ou seis cordas, né? E a questão financeira, eu acho que é importante a gente nunca gastar mais do que ganha. A gente vê muito isso, né? As pessoas comprando um instrumento que não vai conseguir pagar, ou que é muito caro, e, às vezes, vai muito, tem muita vaidade envolvida nisso, né? Então, eu acho que é importante um passo de cada vez, assim, né? A gente tem instrumentos bons que não custa tão caro, e eu acho que é legal ter o Fodera, mas no momento certo, quando tiver a grana sobrando pra ter esse baixo, né? Eu acho que a gente é importante olhar pra isso. Degrão, degrão, né? Fala desse baixo maravilhoso aqui, que isso aqui... Sempre que eu encontro você, eu fico mal. Que baixo é esse aí? Conta a história desse baixo aí. É um factor, é um baixo que me acompanha. Foi o único baixo, assim, que eu usei durante dez anos tocando, assim, porque eu acho um baixo muito bom, muito bem equilibrado, eu gosto muito da luxeria, né? Sim. Infelizmente, há uns dois anos atrás, o Phil Kubik, que foi o cara que desenvolveu esse baixo, faleceu. Mas é um baixo moderno, né? Eu gosto muito, ele tem um som dele, tem... Esse aqui é um factor de 18 volts, né? Ele tem... São cinco posições aqui, ele tem um, dois, três passivo e duas posições ativas. Então, é um baixo que tem muita variedade de timbre. Ele tem uma... Capitador é o quê? É feito por ele mesmo, né? É um captador do Phil Kubik. Tem uma ponte que ela é... tem uma micro afinação aqui, que é muito estável. E ele tem um... Não sei se a gente vai conseguir mostrar, mas... Ele tem um braço que é um compensado de madeira maciça que deixa ele muito estável. E o grande lance aqui, que eu acho demais, que é um hip shot, que é um drop de, né? Olha que legal! Que não é, né? Não altera, tudo continua no mesmo lugar aqui, né? Mais... E você tem um ré solto aqui. Muito legal, olha! É, você pode tocar nessa região. É um braço... Eu acho muito bem equilibrado e eu gosto muito. Ele tem um som dele, é muito grave, né? É muito... Esse aqui, 18 volts, é muito usado no reggae, que é um estilo que eu toquei muito tempo, assim. Sei. E é muito legal. Eu tenho lá na loja, quem quiser ir pra conhecer, pra experimentar um instrumento, muito legal. Marcelo, olha! Marcelo, olha! Muito obrigado! Tô contente! Tô contente! Tô contente! Tô contente aqui que você veio, meu! Esse cara é um grande cara, bacana! Mostro dele de graça! Ajudo os baixistas! Sempre estendeu a mão a todos, até pra mim! Comprei um Kenny Smith lá! Aliás, aquele Sadovski que era meu, que era do Robinho, que era não sei o que, voltou, né? Que foi do Dudinha também, né? É! Voltou! É demais! Lembra aquele Sadovski de Rita? Então, Marcelo, vamos fazer um som aí? Vamos tocar alguma coisa? Vamos, não sei, vamos tocar! Mas antes de você tocar, Marcelo, de todo o serviço, como o pessoal online, procura B-Center, endereço, tem alguma promoção lá? Podemos fazer uma promoção lá, né? É! A gente tá com uma promoção, que a gente começou há uns dois meses atrás, que é 12 vezes sem juros, a gente tenta fazer uma super avaliação do Sadovski na troca, né? Além disso, a gente tem, além da B-Center, a gente tem uma loja que é no primeiro piso, que é especializada em acessórios, a gente tem oficina também, um serviço de luteria lá, que se a pessoa compra o acessório, já pode instalar e tal. E aí a gente tem o nosso Instagram, que é a B-Center 1, as pessoas podem acessar por lá, a gente sempre mantém atualizado, o site que é www.basecenter.com.br Instagram? Instagram, B-Center 1. B-Center 1. E o Facebook, todas as mídias, a gente tá lá na rua Teodoro Sampaio, no número 826. Por favor, vamos lá, vamos lá. Então tá, Marcelo vai tocar agora, hein? Pessoal, me sigam nas minhas redes sociais, né? Dá o sininho. Meu canal do YouTube. Obrigado, pessoal, que tá entrando lá. Instagram tá bombando, bacana. Meu curso Slap do Slap do Slap, queria agradecer meus patrocinadores. Salvo Nil, Demarque, Capcase, Nig, Joio, Mendes, Tango, Álvaro. Um abraço. Ricardo Sdei, nosso amigo Ricardo Sdei da Adidas. O Roberto Santana, o meu amigo Marcelo da B-Center. Minera Cascarelli e Rita Kifuri, são os drones, me ajudam pra caramba, que estão os patrocinadores. Marcelo, tem uma promoção aí pra encerrar com chave de ouro. Não, vem cá, vamos fazer então aqui, eu queria fazer de novo essa promoção pra galera que ainda não teve a oportunidade e tem o sonho de experimentar um fodera. A gente separou um modelo melhor, o modelo mais top da marca que tem, a gente botou corda novinha lá. Então a gente vai fazer esses dois próximos meses aí pra galera poder ir testar, gravar, experimentar, ficar à vontade lá. E doze vezes sem juros, assim, em toda a linha, de todos os baixos. Ok. Obrigado, irmão. Obrigado, hein. Deus me abençoe você. Tchau. Bom dia. Bom dia contra baixo, a gente foi demais. Olá. Eu vou ter que falar duas partes. Você tá doido? Não vai dar certo. Ó, eu não consigo falar. Até mais. Bom dia contra baixo, foi um saladão. Obrigado, Marcelo. Tchau. Tchau, tchau.